E aí pessoal, beleza? O que é que eu tô falando com vocês? É Alex fazendo mais um vídeo aqui pro canal E como prometi trazer a final entre Liverpool e Flamengo Eu falei que eu só ia trazer se os dois chegassem na final E eles chegou E esse vídeo tá saindo horas antes da final Vai ser um vídeo extra no sábado Porque eu não posto vídeo de sábado É só de terça e sexta E pode entrar o time do Flamengo que é Marcos e Ramon E aí? Tudo bom? Conseguimos duas camisetas do Flamengo Com meu amigo Natan Valeu Natan, se não fosse você que ele é flamenguista não Eu ia conseguir Eu sou o Gabigol Obeso A sua tem algum nome aqui? Gabigol também Dois Gabigol, Obeso e o Marcos Ele vai no gol O Ramon, ele já veio pelo menos a vermelho e branco Dá pra diferenciar, né? Não tinha a camiseta do Flamengo com todo mundo Mas pelo menos tinha duas E eu vou apostar um negócio nesse vídeo Eu acho que eu tô sendo louco Mas vocês vão ter que jogar Beleza? É um negócio que eu sempre sonhei em ter Que todo mundo acha que sonha em ter É lógico Eu não sei o que que é Tá bom Eu vou apostar meu iPhone 8 Nessa partida Nossa Nossa Pra ninguém dizer que é mentira Ele tá aqui, ó Ó Tem uma mensagem aqui, deixa eu pagar Só bateu a bola aqui, por isso tá trincado Mas eu vou usar ele só pra Para cronometrar, vai ser dois tempos de três minutos Jogar? Não posso perder isso? Perder como que vou Seguir minha vida Igual um Obeso E agora Vem aqui comigo Segura pra mim Agora o time do Liverpool Pode deixar o segundo aí Quem vai no gol? O Marmitex E nós aqui na linha Agora serão No jogo entre Flamengo e Liverpool da vida real Vocês acham que vai dar quem? Liverpool Tenta chutar o placar aí 3x0 pro Liverpool 2x1 o Liverpool 4x1 4x1? E você? Acho que 2x1 o Liverpool E você? 1x0 Pro Liverpool? Uhum Olha, eu queria que Eu não sou flamenguista Eu queria que o Flamengo ganhasse Mas vai ser meio difícil Se o Flamengo ganhar, não sei O Brasil, né? Muita vez pode ficar 2x2 e vai pros pênaltis 2x2 Mas vamos começar Vai ser 2, temos 3 minutos, beleza? Se arrumem lá Pessoal, vai começar Primeiro tempo É 3 minutos Em 3 2 Começa o primeiro tempo Vai ler o iPhone Vai! Agir! Não sai dos lados Só sai De defesa Fecha a linha Favou? Almei, almei! Deixa ele fazer o pão não! Pisa, pisa Pisa, pisa Deixa passar não! Boa, goleiro! Vai pro pão! Vem! Pode, tio! Volta, volta, volta Volta! Pisa de volta! Pessoal, tomara que a imagem esteja boa aí pra vocês assistirem! Vem! Tantou, vai! N dungeons navi? Pessoal, tem ai! Tantou! Tantou, t unit! Tantou! Tantou! Tantou, t t t grandeo! ae 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 Um dois! Um dois! Um dois! Estar no! Estar no! Calma aí! Deixa eu ver se já deu o tempo! É que é o tempo de três minutos, meu! Vou dar o último lanço! Saiu o valor! Vou começar aí! E aí, Liverpool? O que está acontecendo? Os caras estão falando sobre o capitão, que só eu que estou interessado. Eu vou assumir a faixa. Então, o nosso time está com defeito de não marcar. Não tem marcação. Não acertar muito a finalização e... Mas ele teve uma chance boa, o goleiro que... Não, nós que não acertamos a finalização e... Mas tem que movimentar mais. Quer falar, goleiro? Tá bom! Você está achando goleiro? Quer dizer, do jogo? Foi um jogo bom aqui. Foi graças a Deus que o Ramon fez o primeiro gol, né? Boa, Ramon! Espero que a gente fique tocando assim e... Continua... É... Quem que fez o gol? Você! Cruzado! Porque eu não posso perder o meu celular! Um a zero, Flamengo! Vai começar o segundo tempo! Dois! Um! Começa! Segundo tempo! Vem! Vai correr! Boa, pegou! Calma! Calma! Tira! Boa, moleque! Descantei a porta! Tá aqui, tá aqui! Virou! Vai! Mano! Vai correr! Boa! Que forte, mano! Deu! Ai! Boa, goleiro! Vai! Vai! Boa! Boa! Boa, boneco! Se empatar, vai pro centro! Você! Boa! Passar! Boa! 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 Boa, boneco! Boa, boneco! Se empatar, vai pro centro! Boa, moleque! Boa! Ai, papai, papai, papai Tá, tá colado a mão Tá colado Olha aqui, Rafa Está fotinho Tá bom, que é la 2020 Politi, você ia não? Pira, ele estava ali, mas quem estáondo? Sai, mal respons couple Vai nitratar Posso dar a grande Vai, Marcos! Calma! Calma! Vai, Ramon! Vai! Que isso, cara? Não dá, cara! Calma! Se quiser tirar, volta! Vamos pra cá fazer um jogo! Se queríamos, os caras flopadas! Sem discussão! Calma, porra! Pode ficar com a delas, tá bom? Vai, Marcos! Vai, Marcos! Calma, não vou! Calma, não queima, vai! Calma! 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 Eita! AAAAAAAA! Calma! 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 Deixa ele... Vai! 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 Tem lança e sai pra fora! Acabou! Valeu! Boaaaa! Boa, galera! Acabou muito! Acertou! Não perdi meu celular! Muito obrigado! Não precisa ficar bravo, vocês também! Tem! Calma aí, pessoal! Eu já volto! Não precisa ficar bravo! Então, pessoal! Será que vai dar 3x2 pro Flamengo na final? Foi um jogão! Foi dois gols do Ramon e um meu! O que vocês tem a dizer? Eu só tenho a agradecer que eu não perdi o celular! Olha o time do Liverpool! Teve umas brigas entre os seis! Vocês estão meio desanimados! Eles não tem nada a falar! E você é autor de dois gols? Ah! Sei lá! É fácil! Ficou louco! O cara... Não! É porque eles ficam reclamando! Daí eles perdem a bola fácil! E faz o gol! E você, goleirão? Jogou bem! Valeu! Achei muita pressão pra eles! Ficaram com muita pressão! É! Vocês começaram a reclamar, né? Rafa! É! Quando o time começa a brigar! O outro time... É fácil pegar a bola, né? O time não acerta a passe! Começa a brigar! Mas eu acho que não tem mais porquê! Porque aquela hora, sei sério! Tudo comemorando ali, né? Eu já falei... Ixi! Pega a bola e vamos! Aí eu piquei pra ele e foi um gol! Aí já... É! Eles foram um pouco espertos! O bom que já tava 3x1! Aí o gol foi 3x2! Ainda bem que eu não perdi o celular! Porque... Senão eu ia ter que fazer outro desafio! Não sei se quem ganhasse o celular ia querer apostar de novo! Se vocês ganhassem, vocês iriam apostar de novo ou vocês não? Não ia! Eu ia apostar entre nós 3x3 que ganharam, né? Ah! Vocês estavam em 3x3! Quem quer levar o celular, né? Mas valeu todo mundo! Muito obrigado, tá? Quero agradecer ao Natan de novo que emprestou a camiseta pra gente! Senão a gente ia vir só com camiseta vermelha! Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí, beleza? Sempre estão ajudando a gravar! Fora outros amigos que não deu pra vir hoje! Mas sempre alguém diferente vai aparecendo! E... Não perdi o celular! Então eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Até o próximo vídeo! Falou e fui! Uh! Uh! Tchau! Tchau! Tchau!